Pois é, eu nasci em Creguien, lá no povoado, lá no sertão baiano. E assim, minha vida é bem um pouco dividida, assim, duas, porque até os 19 anos eu não estudava, né? Eu ia pra escola, mas não tinha visão do estudo. Trabalho desde os 7 anos, tá? 8 anos da roça. Eu saio de casa aos 15 anos, fui trabalhar em açougue, sempre trabalho em feira pública e tal. Passei 3 anos na 8ª série, porque nunca concluía o ano letivo. Você tem que acordar 3 horas da manhã pra ir trabalhar, morando sozinho aos 15 anos. É uma vida diferente do que nós vivemos na vida do Gustavo hoje. Então, é um período muito diferente do Gustavo de hoje, até os 19 anos. Até que eu, no caso, eu observando que as pessoas que estudavam tinham uma vida bacana, como eu chamava. Nós falávamos, estudados, que eles têm uma vida que eu quero ter. Daí eu parei de trabalhar, entre aspas, já tinha juntado um dinheiro, pediu ajuda aos meus pais. E aí eu estudei um ano letivo na escola particular. A gente pagou o terceiro ano, o último ano. E era engraçado, eu tinha 21 anos, já estava com 16, tá? E aí, com isso, eu consegui passar. Com um ano estudando na escola particular, eu consegui passar na UNEB, da Ciência Biológica. Tive que ir pro interior, porque eu não tinha conseguido estudar na capital, que era Salvador. Mas, aquela foi a oportunidade de minha vida. E a vida é oportunidade, então as oportunidades não podem ser, não podem deixar passar. E dali eu comecei a me envolver diretamente na Ciência. A educação transformou tudo. Me envolvi com tudo que envolvia Ciência, como das colombolas, saúde pública, fazer iniciação científica. Já me preparei pra mestrado, fiz mestrado na Federal, fiz meu PhD aqui na USP. Depois fui pra Oxford, era pra fazer um pós-doutorado. Fiz três pós-doutorados, fui pra Suíça, vim pra cá. Então, assim, é um mundo muito diferente. Até os 19 anos, por essa questão, e depois dos últimos 20 anos, foi dedicado apenas a isso, apenas ao estudo. E eu acho que a educação me transformou totalmente, assim, totalmente.